Diogo, o que eu preciso então pra ter mais dinheiro? Eu preciso fazer mais? É simples? Claro que é simples! Pra quantas pessoas você ligou essa semana? Quantos WhatsApps você ligou essa semana pra poder as pessoas conhecerem o teu trabalho? Quantos grupos de WhatsApp você administra? Quantas pessoas você bateu na porta? Ei! Olha pra mim, esse é meu trabalho! Quantos grupos de network, quantos empresários, quantas palestras você visitou? Você sabe em quantos lugares eu fui pra fazer esse evento aqui? Eu palestrei em tudo quanto é grupo. Grupo de empresário, grupo de multinível. Pessoas que precisam desse treinamento absurdamente. Cara, eu tô chegando pra contribuir, pra trocar. Ah, então a gente não vai poder participar não, porque não sei o quê. Eu fui rejeitado por um monte de gente, todas as classes sociais. Isso me abate? Isso é problema meu? Então não tenha medo de achar que você tá incomodando, porque isso não é problema teu. Eu dei palestra pra 10 pessoas, pra 5 pessoas. Eu patrocinei um grupo de empresário pra poder eu chegar lá e falar. O evento tá acontecendo. Porque eu fiz inúmeras ofertas. Eu fiz inúmeras ofertas. Eu fiz inúmeras ofertas.